Rainha do folclore do boi garantido Ednenita Fari Desiluminada de doce morena Concessa a realeza que é morrido A arena vem chegando Encantando pra reinar O véu da noite se estenderá Devol durando a rainha do meu boi Rainha do meu boi Feito o folclore sua magia O bico que tinge a noite em dia Luz que afaga o meu olhar O voce da vida vai lá E traduz-se tudo só um momento Que eu viver tão garantido Por chamar Ednenita Fari Desiluminada de doce morena A batida vibrante da barucada O bra-raim não me encanada Traina a dança poesia Da miscigenação Desiluminada de doce morena A batida vibrante da barucada O bra-raim não me encanada Traina a dança poesia Da miscigenação Apresentação da nossa rainha do folclore Garantino O banho da tradição Edilene Tavares Estreando no item 2021 Desiluminada de doce morena Desiluminada de doce morena Desiluminada de doce morena O bra-raim não me encanada Desiluminada de doce morena 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 O nosso folclore é a nossa rainha, Edmene Tavares.